As bandas de música sempre representaram um elo de integração e socialização com as comunidades. Com este propósito, que a banda da Brigada Militar volta a realizar apresentações todas as segundas e quartas-feiras no fim de tarde em frente ao Palácio Piratini. Assim entendeu o comando da Brigada Militar que a banda deveria se fazer presente aqui e trazer um pouco mais de alegria para o ambiente aqui em torno da praça, em torno da Assembleia, do Palácio. E nós estamos aqui para trazer esse conforto para as pessoas, que é a música.